E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, a gente vai responder... A gente não, eu, que eu tô aqui sozinho, né? Vou responder seis perguntas da última live, conforme prometido. Então, editor, solta aquela vinheta maravilhosa aí, pessoal. Então, conforme prometido, eu vou pegar aqui algumas perguntas que não deu tempo de responder durante a live e comentar aqui com as respostas que nós consideramos que são relevantes e recorrentes. A dúvida de um pode ser a dúvida de mais. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Tô com a minha colinha aqui. A Ana Paula Pereira Marques tá perguntando. Eu estou querendo ir no Hollywood Studios no dia 26 do 11. Vai cair numa segunda-feira. Tudo no parque funciona normal às segundas? Sim, tudo funciona normal todos os dias. 365 dias por ano, exceto se houver algum problema climático, alguma atração em reforma ou algum evento especial, por exemplo, Halloween, Natal, e a gente sabe que você já tá malandra aqui no nosso canal. Já falamos aqui várias vezes, fizemos vários posts no blog, tem vários vídeos sobre esse assunto. Se houver algum evento especial naquele dia da sua visita, você vai precisar do ingresso pra aquela festa, e se você não tiver, você vai precisar se retirar do parque e não vai poder curtir. Nesse caso, aí não vai funcionar tudo, conforme eu falei aqui, os 365 dias por ano. Vamos supor que você marque a sua visita pra um dia que tem a festa do Halloween ou de Natal, e você não tem o ingresso. Quando der 7 horas da noite, você vai ter que se retirar do parque e vai perder o show de focos, a parada, tudo que for especial daquele evento. Então, fora isso, sim, todos os dias, funcionamento normal dos parques, com todas as atrações, e aí as únicas exceções são essas que eu falei agora pra vocês. Tess Santos pergunta, Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, Universal Studios e Islands of Adventure. As atrações em que não são permitidas, não permitem que você entre com mochila, bolsa, câmera, celular, tudo isso, sim, elas têm lockers gratuitos em frente às atrações. Nos simuladores do Harry Potter, por exemplo, que você não pode entrar com bolsa, com nada, nas montanhas russas, na montanha russa da Múmia, por exemplo, tem um lockerzinho ali, é gratuito, enquanto você estiver na atração, é só você ir lá, colocar sua digital, e aí eles vão determinar o número de armário pra você, você vai guardar os seus pertences, quando você terminar lá, vai sair da fila, coloca a sua digital e vai pegar os seus pertences de volta, é gratuito. Pau de selfie não pode nos parques da Disney e da Universal. Nos parques do SeaWorld Boost, isso aí é um pouco controverso, eu já vi pessoas lá dentro com o selfie-seek, o pau de selfie, mas não tem nenhum lugar onde diga que pode e que não pode. Teoricamente, não pode, porque eles consideram que é um item perigoso, que você pode ir na atração, segurando aquele pau de selfie, aquele bastão que vai se expandir, pode vir a machucar você ou até as outras pessoas. E quanto aos lockers do SeaWorld Boost, eles são pagos. É um valor que a gente considera simbólico, é um dólar, pelo tempo que você vai conseguir, com certeza, ficar na fila, andar naquela montanha russa ou atração e depois sair. Não vai pagar mais do que isso. A não ser que você alugue pelo dia inteiro e extrapole esse tempo, mas aí tem outro tipo de armário lá na entrada do parque para você alugar. Então, os armários das atrações SeaWorld Boost é um dólar só. Aí o Felipe Vieiro, meu xará, Felipe está perguntando. Boa noite, vocês sabem como está a movimentação da área do Avatar? Se as filas já diminuíram comparado ao momento em que a área foi aberta? Eu pretendo ir à Disney esse ano ainda. Felipe, sim e não. Sim, diminuiu um pouco em relação à época da abertura. Já fez um ano agora, no mês de maio. Então, sim, já diminuiu um pouco. As filas não estão tão grandes, 4, 5 horas, como eram na época da inauguração. Mas, sim, a Flight of Passage, que é a atração mais concorrida desse parque, agora ela só não é a mais concorrida dessa semana porque lançou a Toy Story Land, a Slink Dog Dash, que é a montanha russa lá do cachorrinho de molas do Toy Story, também está bastante disputada. Mas acredito que, em pouquíssimo tempo, a Flight of Passage vai voltar a ser a atração mais disputada de todos os parques do Walt Disney World. Então, espere aí pelo menos 2 horas de fila quase todos os dias, se não mais nas atrações do Avatar. A Navi River Journey, que é outra atração que não é o simulador, é tipo Piratas do Cariba, né? Você senta num barquinho, vai andando ali, vendo a floresta, tarará. Essa é um pouco menos disputada, mas ainda continua com a fila bem grande. Então, a resposta é sim e não. Sim, reduziu com relação ao que era antes, mas não está vazia ainda. Ainda continua com bastante fila. O Alisson Mota está perguntando se o World vai acabar com os shows das baleias. Quando? Bom, não tem como a gente responder a data com precisão. O que a gente sabe é que eles anunciaram, um ou dois anos atrás, que essa que está lá hoje é a última geração de baleias que vai participar dos shows. Quando elas morrerem, eles não vão criar mais, não vão trazer mais filhotes, nem nada disso. Acabou. Então, os shows vão durar, por enquanto, pelo menos até essas baleias que estão lá hoje, continuarem vivas e participando dos shows como é hoje. Penúltima pergunta. Nayana Lopes, praia em setembro, dá certo de ir? Com a previsão de furacões, como está por aí? Olha, Nayana, ainda não tem nenhuma previsão de furacão aqui para essa temporada. Na verdade, é a Hurricane Season, que eles chamam, né? Não é Hurricane, o jogador da Inglaterra que está em evidência, não. Hurricane, é outra coisa. Essa temporada vai de maio a novembro. Então, a gente sempre espera que, mais ou menos no mês de setembro, outubro, como historicamente acontece, tenha alguns dias com bastante ventania, né? Chuva muito forte, um pouquinho além do normal, às vezes. Mas ainda não tem nenhuma previsão de, ah, vai ter o furacão com nome tal, na época tal. Não tem nada disso. Setembro ainda é um mês muito quente. Se você der a sorte de fazer um dia ensolarado, sim, com certeza, vale a pena você ir à praia. Mas, como é muito chuvoso, pode ser que, embora esteja fazendo 35 graus, né? Depende, a gente já pegou setembro aqui com temperaturas altíssimas aí na casa dos 35. Então, embora seja, sim, calor, pode ser que fique muito nublado devido às chuvas. Então, é uma loteria. Pode ser que, na sua viagem, dê pra você ir à praia, pode ser que não dê. A não ser que você queira só realmente conhecer a cidade de praia. A gente recomenda demais esse passeio. Dá uma olhada aí na temperatura, nas condições climáticas, perto da sua viagem, né? Quando estiver faltando quatro, cinco dias, pra você se planejar e montar o seu roteiro baseado nisso. Baseada nisso, tá? Então, sim, dá pra ir à praia em setembro. O Jobson Amancio está perguntando. Existem filas preferenciais nos parques? Os meus pais são idosos. Bom, existe, sim, mas não é por eles serem idosos, tá? Aqui nos Estados Unidos não funciona da mesma forma que o Brasil, onde as filas têm preferência pra gestantes, idosos, pessoas com deficiência. Aqui não funciona dessa forma. Existem, sim, algumas atrações nos parques, tanto da Disney, Universal, Sur World, que têm uma fila preferencial, mas é um sistema onde você tem que se cadastrar antes. A gente tem um vídeo completo aqui no canal falando sobre o DAS. É um vídeo muito longo, muito detalhado e, com certeza, se você tem uma pessoa que não pode ficar muito tempo na fila, seja por conta de problema de saúde ou algum tipo de deficiência, enfim, alguma coisa que impeça ela de ficar, por exemplo, uma hora em pé numa fila, você pode fazer a utilização desse recurso. Então, mas eu não vou explicar aqui porque já tem um vídeo completo aqui no nosso canal falando sobre isso. Então, resumindo a resposta à sua pergunta, tem filas preferenciais, mas não por eles serem idosos. É por essa outra questão e aí dá uma olhada lá no vídeo para você entender exatamente como funciona. E uma coisa muito importante antes de finalizar esse vídeo é que vocês sabem que nós produzimos muito conteúdo, não só aqui no nosso cenário, dentro do escritório. A gente também grava muitos vídeos externos, o que dá um trabalhão para a gente. A gente faz com o maior prazer, eu sempre falo isso. O nosso canal já está aí há quatro anos e a gente não parou nenhum momento de gerar conteúdo para vocês. Toda semana tem vídeo, mas isso dá muito trabalho para a gente. E a gente pede que a única maneira que você pode se manifestar positivamente valorizando é dando like e se inscrevendo aqui no canal. Essa é a maneira de você dizer para a gente que vale a pena esse nosso esforço para continuar gerando conteúdo gratuito aqui para vocês, tá bom? E se você estiver precisando ainda de mais algum item pendente da sua viagem, os links todos estão aqui na descrição do vídeo para você entrar em contato com a gente e a gente poder te ajudar de uma maneira mais direcionada. É isso, o vídeo de hoje foi respondendo mais perguntas. Deixem nos comentários aí, quem sabe a gente responde também no próximo. Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.